Estamos aqui no Alto do Moura, mais precisamente aqui na Casa Museu Mestre Vitalino e eu vou conversar com o Sr. Severino Vitalino, ele que é o guardião da Casa Museu do Mestre Vitalino. Vamos lá, rapidinho. Bom dia a filha dele aqui trabalhando, Sr. Severino, bom dia. Bom dia. A gente está passando, conversando com os artesãos aqui do Alto do Moura para saber deles, a importância do meu trabalho, do nosso trabalho enquanto condutor de turismo, Geraldo Pereira, da Agência do Pereira Receptivo. Quando a gente traz o turista aqui para o Alto do Moura, qual a importância que tem do nosso trabalho para os senhores e para o Alto do Moura? É muito bom, é muito importante porque é o seguinte, o turista vem lá de fora e não sabe nem o que é o Alto do Moura, muitos. Então, nós temos um condutor que está trazendo o pessoal para o Alto do Moura, o turismo. Até mesmo os estudantes que não conhecem o Alto do Moura. Então, é muito gratificante. E cada vez mais, parece que mais outras pessoas, porque o Alto do Moura cresceu, nós temos mais de 800 tesões, então precisa divulgar o Alto do Moura em peso. Então, uma pessoa só também não pode. Então, nós temos que ter esse ensino, essa educação, esse pessoal levando o turismo nas nossas casas, nas nossas lojas. Então, estamos aí à disposição e quero agradecer ao seu Geraldo com essa ensino de comandar esse trabalho tão maravilhoso para o Alto do Moura, trazido de Caruaru, que vem de outras cidades, turismo, que não sabem o que é o Alto do Moura. Então, é muito importante. Muito obrigado, mestre. Sabe que a receita é verdadeira? Eu quero registrar isso porque eu tenho um carinho imenso pelo senhor, pela sua família, e agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer, sempre nos recebe aqui maravilhosamente bem, na Casa Museu, que foi do ícone principal do Alto do Moura, que foi o mestre Vitalino. Então, muito obrigado, muito obrigado, meu de coração. Um abraço.